Entoação da Lira A Lira entoa a toa, meu Chega na Benedito e vai Direto ao porão na Teodoro Quem é que toca hoje, sabe? Vai ver que tá lotado, então Cabe aí menos de cem Será que dá pra ouvir a rígua Aquele som do Itamar Concentra tantos mil sentidos Aonde o rumo levará Premeditando o breque, o riso Essa mania de vanguarda, evan, fugaz Fala cantada Araci já veio aqui Trazer Noel pro Zé Rodrigues Teve também Clara Sandrone Um dia, essa cidade inteira Vem pra ver a Cida Moreira Ai, dessa Lira, o que dizer Da Luz do Braz, do ABC Bixiga Augusta, seus cantares Rida e mandiare e trabalhe Da Zona Oeste à Zona Leste Entoam vozes desiguais Quem nunca chega que se apresse São Paulo não descansa mais Depois de todo o desvario Do manifesto pau-brasil Faz anos, casas geminadas Na José Maria Lisboa Quanto tempo fica em suspenso A infância na garoa O mundo cabe no porão Será comédia? Será drama? Como dizer esta canção A Lira em Toa Paulistana A Lira em Toa A Lira em Toa A Lira em Toa A Lira em Toa